Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire Bom moçada, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho da partida Que pra vocês tirarem as conclusões, né? Se era mesmo o B4 Pac e o B4 Mandela Pra mim era, né? Que eu olhei no perfil dele lá Pra mim eu tinha certeza que era ele, tá? Vou deixar o pedacinho pra vocês verem aí É, tá aí o God Woodson aqui também nessa partida Mas nessa partida eu não tenho certeza se era ele ou não Eu nem olhei o vídeo direito ainda, vou olhar depois Mas também, ó, aqui era o B4 Bar, galera Se for ele aqui no caso Vocês podem ver ali que ele tava mirando pra cima Atirando pra cima ali, todo bugado Ó, aqui eu levei 3 capas, fiquei louco, o gelo quase que não foi Eu morri, corri igual bosta Só virei pra trás e peguei ele, ó, veio querer me matar de panela e morrer igual bosta Toma, B4 Mandela Mandela XL Eu olhei no perfil do BAC lá, galera O BAC ele tem duas contas Uma é B4 BAC X Não, um é B4 BAC X, é, eu acho que é assim E a outra é B4 BAC MP40 Que é igual a esse NIGA ali Daí eu não sei se realmente era ele ou não, entendeu? É, naquela partida que eu tinha caído com eles Não tinha... Eu não reparei no início ali se ele estava no... No hall da fama ali, sabe? Porque eu não preci atenção Aí quando eu vi o nome deles matando Que ele tinha matado Eu tava jogando com esse colega meu aqui Da Giro também Ele mudou o NIGA ainda Mas é da... Novo membro aí da Alpha Salve, salve, JV É junto Olha aqui, ó Já chegamos aqui Encontramos uns plaquinhos aqui Pra trocar uma trocação, né? Aquela trocação de lei Salve, ó Caiu igual bosta O Alpha já chegou Foi rushando Chegou pela costa Tomou Levou os dois Esse aqui eu roubei a kill O cara tava todo miado É isso aí Então, galera Eu passava muitas novidades pra vocês também Da... Da... Da guilda, né? Do canal também Então, pra quem não for inscrito Se inscreve no canal Bem, ativa o sininho Pra você receber notificação De todos os vídeos novos Vamos botar, galera Então, ó Primeiro novo diário Que a gente vai ter Já estamos batendo, né? O 19 mil Já batemos essa meta de 19 mil Já estamos batendo a meta de 20 mil Então, eu quero agradecer a Deus E agradecer muito a vocês também aí, galera Por estar sempre presente aí Aqueles que deixam o like Aqueles que estão inscritos no canal Eu quero agradecer a cada um de vocês Tamo junto, é nóis Um forte abraço pra todo mundo aí Um ótimo começo de semana E compartilha o vídeo com seus amigos Já deixa o like, bem Comenta no vídeo Então, galera Como eu tinha prometido Assim que a gente bateu os 20k Vamos começar a fazer live E campeonato ao vivo, tá? Vai ter os campeonatos ao vivo Dentro da própria guilda A guilda também tá recrutando, tá, galera? Tudo que você tem que fazer É um pequeno testezinho Não importa a patente, tá? Não importa se você sabe jogar bem ou não Não importa a patente também Você só precisa querer E passar pelo teste, tá bom? É um testezinho básico Na verdade, não é bem um teste É meio que uma observação Então, se você quiser entrar na Alpha Só deixar no seu comentário aí Se você quer entrar na Alpha E deixa o seu ID do jogo aí Do gamer, do Third Friday E aí a gente já te adiciona lá E a gente já faz o teste aqui Pra entrar na Alpha Tamo junto, é nóis Levei Galera, essa semana foi muito top Foi muito trocação insana, galera Tô melhorando muito a minha Vocês podem ver como eu mudei de novo Meu HUD Olha só Meu HUD novo Esse é o meu HUD Eu montei meu HUD Opa 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 Achei, né? Até assustado Coitado Achei, né? Achei, né? Achei, né? Assusto Nossa, colocou a minha Morre Caraca, velho Não consigo puxar um capo aqui agora É, eu mudei meu HUD de novo, né, galera Então Aquele HUD meu tava me atrapalhando muito Que eu era o HUD do level 1 Que eu tava usando É, atrapalhava muito a minha movimentação Porque o HUD atrapalhava, né? Eu não conseguia me abaixar Ao mesmo tempo ali E correr Aí acabei mudando Deixei do jeito exato que eu queria Agora eu sigo até tirei o print E vou deixar assim agora pra cima A parede não sai da frente Eu achei que a parede ia sair da frente ali, né? Daí a gente, né? Pra poder passar A parede não quis sair Daí a gente teve que ir pros lados Então é, galera Vai ter live ao vivo Assim que a gente bateu os 20K Campeonato dentro da própria Guilda valendo diamante, tá? Então, é Depois vamos ter campeonato também De outras guildas Vamos passar ao vivo aí no YouTube, galera Então se inscreve no canal bem E compartilhe com seus amigos E ativa o sininho Pra você receber a notificação Não esquece, Plat Ativa a notificação Tamo junto até nós Parece que tem uns caras aqui na frente Não sei se tá atrás ou na frente ali Ó, fechou pro lado de lá Eu odeio esse mapa por causa disso, cara Sempre fecha pro lado de um Do outro lado do rio Da posição de onde você tá Aí você ou tem que atravessar o rio Opa Tem... Opa Tá tomando um tiro aqui Tá, já meteu aquele gelão Tem que ser assim, galera Levou um tiro Mete gelo Não brinca, não Lá vem os caras ruxando Aí corre Corre Ai merda Corre 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 Se ele era Se ele era Se ele era Corre Sai Nunca fica no mesmo lugar Que ele tava tomando Ai, tu foda Que ele fez Mostra Flaj 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 Novo Primeiro O capa 3 Também Eu falo O capa 2 Se não me engano Eu vou tirar Esse silenciador Da grosa Porque a grosa Sei lá Ela fica segurando Com o silenciador Não sei Não sobe capa Não sei lá Muito estranho O dano não aumenta Nem diminui Quem fala que silenciador Diminui o dano da arma Tem que apanhar Porque não tem nada a ver O que silenciador Tem a ver com Dano de arma Igual falar Que bico 3 Aumenta o dano da arma Não diga que me provar Com o bico 3 Aumenta o dano da arma Aí eu paro de usar o silenciador Coisa que vai ser impossível, né? Cadê os caras que estavam aqui? Vai ter pegado negativo já, mano Se for embora faz muito tempo, vai pra safe Aí como eu tava falando, a safe sempre fecha Ao lado contrário de onde você tá aqui, ó Aí ou você tem que atravessar o rio Ou você tem que atravessar a ponte, ou você tem que pegar tirolesa Sempre é assim, cara Esse mapa aqui é uma bosta E outro, esse mapa, ele tem muito mais Opa, parece que tem um platino ali, meu Deus Cadê ele? Aqui, correndo aqui, ó lá Platino, tentou puxar aquele capo, não foi Tentou puxar o capo, não foi Tentou puxar Que bosta, dei só um tirinho de 20 nele, coitado Morre logo pra gente tá passando a calma pro outro Você nunca pode deixar o cara vivo assim, galera Deitar no chão, porque ele passa a calma pro outro Ó aí, ó, não tô falando, ó, já passou Agora aqui, ó A gente vai dando cobertura um por outro Não, pode atravessar que eu dou cobertura Se ele der a cara lá, eu mato Ele tá atrás da pedra Se ele der a cara, eu atiro Pode atravessar, tranquilo Ah, beleza Agora que eu venho aqui, jogo um gelinho Vai, Jesus, gramado Jogo gelinho e agora fica esperando Agora, enquanto ele atravessa, eu dou cobertura Ó lá, põe a cara aí pra ver Atira no meu parceiro Atira, rapaz Aqui é tática dos alfas, moço Aqui é família, todo mundo junto É um dando cobertura pro outro Vai, seu bosta, atira nele Vai lá Você não é o bichão Aí, agora você vai morrer Tem, tem, tem Já liberou aquele dano aí Morreu igual a bosta Deixa o like Não quero ver, deixa o like Deve tá brabo igual Também veio querer segurar Nós nasceu, porque que não foi pra sair direto Olha aí, ó, a safe foi onde tava O mod caiu lá embaixo Eita, nós O nick dele ali é mod.jv, porque ele Ele tava na guilda mod.jv, se eu não me engano Aí ele saiu e veio Pra alpha Tem muito membro novo também na alpha, tá galera Já membro novo, já tem muito pro play na alpha E agora nós vamos já começar a participar De campeonatos aí, né, já tem a line já da Do campeonato Mas eu vou criar outra line ainda, que é Pra criar, é outros tipos Outros tipos, né, de campeonatos Resumindo, é, todos que estão na alpha Vão jogar campeonato, tá Mas eu já tenho a line que é assim que eu Tô dentro da line também Então agora falta só criar as outras Aliens aí pra outros campeonatos E é isso aí, galera, tamo junto, é nóis Vamos tentar dar esse boiazinho aqui, né Porque a gente tem, ó, três gelos Falando em gelo é como eu tava falando Esse mapa aqui, ele é Sei lá, tipo, é o infinito do gelo Que você acha nele Só que Em relação ao outro mapa Que você acha pouco gelo Esse mapa aqui você acha 50 gelos Só que você fecha no aberto Que nem aqui, ó Pra você ver Você fecha no aberto, cara O máximo que tem é uma árvore Pra você se esconder Opa! Mãe ja tentou puxar cá Aquele mapa, não foi Olha o silenciador, ó Não deixa puxar cá, pa Vou tirar o silenciador, mano Morre, foca é tomando costa agora eu faço morro não fosse fazer morrido não faço ideia de onde os caras estão se estão mas não droga na verdade eu acho que não acerta ainda tirar esse silenciador copel e que o treino silenciador não tá com nada não melhorar meu colete da armadinha aqui bonitinho tal calma 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 que loucura é esse ladinho agora vai tomar um capa bem agora tirei o silenciador em o capa moço o capim bosta pode não acabar colocando no silenciador pegar negativo com pra perto do parceiro se caso não vai sair na a pessoa que ele capa levou ao doido tomou capa hc besta ao cabo nós vamos lá vamos avançando aqui galera vamos mudar logo se boiar aqui e se consegue matar menos 10 é a partir de uma freia já fica plantão brabo já pega e sai não deixa nem o live tem só um assistindo matei 7 até o final de ser eu e mais quase mais 4 agora agora ele queria correr ó ele vai ter que ver não tem o que fazer lá lá falei ó ó caiu ó roubou minha aqui uma ô desgraça vai papar não pelo amor de roubou minha aqui o bicho morre morre rapaz toma escapa isso bosta roubar aqui o do outro largar esse busto aí ó cara que eu derrubei aqui foi aquele lá que roubou minha aqui ó ah você vai morrer seu bosta você vai morrer quem mandou roubar minha aqui vai gelinho toma vai vai atirar em mim seu bostinho agora hello kit acelera bem acabou o gelo mas a gente já vai dar um boiazinho aqui ó 8 aqui ó ai 9 aqui ó ai o papelão opa respeita rapaz tamo junto é nóis galera para quem não for inscrito deixe e se inscreve no canal deixa o seu like tá e ativa o sininho tamo junto é nóis e comenta no vídeo aí se era ou não o b4 Bach e o b4 Mandela beleza galera tamo junto é nóis em ativa o sininho bem comenta no vídeo deixa o seu like compartilha valeu